Muito bem, nós estamos aqui no Gilead de Cúrbio, preparando o repertório de Natal, dar uma apresentação especial no Flamboianzópolis em Goiânia. Neste momento estamos aqui gravando e ensaiando... Gravando lá. Aqui está o Júnior. O Rotússio. Gravando em inglês e tal. E ali está o Livaldo, estudando a próxima passagem, Livaldo. Isso aí, pessoal. Vamos lá ver o Marcos. Passar aqui em cima do Livaldo. Olha a porta aí. Aqui no Gilead Estúdio, caminhando. Pegar de surpresa o Marcos aqui, peraí. Aí está o Marcos gravando aí. Em inglês, a música O Rap Day. Aqui no Gilead Estúdio, caminhando. Vamos voltar para a sala de estúdio. Bye, 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 bye.